Há quase 30 anos atendendo moradores de rua, trecheiros, pessoas em situação de risco social, o albergue noturno Maria do Carmo Abreu Sodré está sem condições financeiras de dar continuidade aos trabalhos. Fazendo uma base, fazendo uma base de um atendimento que nós fizemos aqui o ano passado, o ano de 2016, foi o ano que nós mais ajudamos o Guilherme. Ele fechou o centro pop, veio com nós, nós deixamos vir para cá. Veio todo mundo para cá, ajudamos bastante e agora ficamos na mão. O albergue ainda não fechou, mas existe uma grande dificuldade em manter o compromisso de alimentar as pessoas que procuram pela assistencialização, pois a comida está em falta. Mandou o funcionário embora, como é que nós vamos pagar? Eu tenho duas moças aqui que são voluntárias, vêm aqui de segunda a sexta para fazer uma jantinha, para deixar para o pessoal que vem à noite. Tem arroz, feijão, macarrão, o que tem nós dá, filha, porque nós não temos condições de comprar mistura, carne, esses negócios. Até o ano passado, Maria era funcionária, no início do ano foi dispensada. E mesmo assim, não parou de trabalhar, mas agora, como voluntária. É complicado conviver com isso, e agora está acabando tudo, né? E eu acho que vai fechar. A gente vê que eu tenho filho na idade deles, e eu não gostaria de ver o meu assim, então eu fico chateada. Célio está na mesma situação, antes funcionária, hoje voluntária, mas a preocupação aumenta junto às dificuldades. A gente pensa assim, à noite, nossa, onde estão dormindo com esse frio? Então, eu acho que todo mundo devia vir para esse lado, dar uma mão, né, uma ajuda aí. Não dá para continuar assim. Se alguém não fizer nada, agora se todos colaborar, né, aí pode ser que ainda a gente consiga. E agora o coordenador se empenha para que as portas do albergue não fechem. O objetivo é olhar para quem vem de fora, que chega aí, ó, à noite aí, bate aí, a gente não tem uma coisa melhor para fornecer para essas pessoas. A gente está fornecendo aquilo que nós temos. É um arroz, um macarrão, e por enquanto, esperar com a ajuda de Deus e de população de Barretos. Porque a intenção nossa não é que feche esse albergue.